E fala meus brothers, Sherbinar trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no canal, então antes de qualquer coisa bora bater a meta de 1000 likes Cara, vai falar aí quem nunca imaginou como seria se o trio MSN jogasse aí pelo Real Madrid Então eu tô colocando aí como vocês podem ver, eles aí dentro de campo já, já estão no Real Madrid E agora né, tô só colocando eles na escalação aqui brother, vamos ver aqui ó, o Messi aqui agora também Deixa eu só ver um jeito aqui de não deixar os caras muito bons na reserva também né véi, senão treta o time Mas a nossa experiência de hoje é ver como que o trio MSN se sairia no Real Madrid na Liga Espanhola né, na La Liga Deixem nos comentários se vocês acham se eles vão vencer, se eles vão chegar em um lugar massa na Champions e coisas do tipo Beleza molecada? Tamo aqui agora já aqui na Liga né, começou ainda, vocês viram ali que tava zero pra todo mundo E agora vou dar uma simuladinha básica aí para o último jogo da competição pra gente ver como que vai tá até lá E aí seus rapazes, esse aqui vai ser a última partida da Liga, eu já vou mostrar pra vocês aí como que tá o calendário E a gente vai ver aí se o trio MSN teve êxito ou não, ó lá, tamo em primeiro lugar mano, Realzinho em primeiro O trio MSN bombou aqui no Real Madrola parceiro Então agora a gente vai fazer uma partidinha aqui que é o Malaga versus o Realzito Se a gente vencer isso aqui ou empatar, acredito que a gente já vai ser campeão Na realidade o de baixo tava com o mesmo ponto É bom ganhar né, vamos jogar essa partidinha pra ganhar Mas eu acredito que até na simulação o Real Madrid dá um show né Porque é Malaga parceiro, é Malaga Então Malaga, vamos lá ver se o nosso time aqui vai destruir Olha só, lá vai o pequeno Messi, faz um passe sensacional, meu Deus do céu O que que é isso, olha pra Suárez, lá vai Suárez, meu Deus é sua, é sua Gol, moleque, é nóis, opa, o que que é isso, cê é louco tio Opa, o Messi de novo aí ó, o Messi de novo na bola, rapaz, bicho estica hein Olha o cruzamento, goleirão pegou no pé, gol de Suárez novamente meus brothers Olha lá o Neymarzinho ali também Rapaz do céu, esse trio MSN aqui no Real Madrid tá fazendo furdúncio mano Olha só tio, curti, curti demais Então agora acabou a partida, vocês já viram aí né Fomos campeões da La Liga, ou seja, o trio MSN destruiu mano Conseguiram ser campeões, véi Se liga no Slapese, agora assistam aí a comemoração super empolgante Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Estamos de volta aqui, só pra vocês verem que não é enganação ó Estamos em primeiro lugar ali, acabou a Liga, vencemos né, não tem o que dizer Olha que triste, a gente não conseguiu ninguém na artilharia aqui né, no caso o Suárez ficou em terceiro né Primeiro lugar o Griezmann, bora vir assistência, ó assistência, ó o Ronaldo mandou bem ó É moleque, aí sim La Paze Mas eu esperava que fosse o pessoal do MSN né, vai estar massa De qualquer forma o time trabalhou bem, jogou uma temporada consistente e destruiu Deixem nos comentários sugestões de experimentos que vocês desejam ver que eu faço pra gente Bora ver qual camisa foi a mais vendida Eita lá, Ronaldo, Suárez e Messi Ixi, o Ronaldo vendeu mais que o Neymarzinho Sinto muito, menino Neymar Mas não mais, é isso aí Espero que tenham curtido Bora bater a meta de mil likes E deixem sugestões para os próximos vídeos Tamo junto, até a próxima Yo, fuuu Tchau